Então, números confirmados aí, tivemos 9803 avestruz, 2687 tigre, 2571 no terceiro prêmio porco, quarto prêmio 6355 gato, no quinto prêmio 8013 borboleta, nas extras aí 9429 camelo e 340 coelho, números rio. Números LKI, 6618 cachorro, 6099 vaca, 0543 cavalo, 1436 cobra, 0193 veado, 4889 urso e 363 do leão. Vamos aqui fazer o palpite pra vocês pra PT, tá? Vamos aí fazer o palpite aí pra vocês aí pra PT aí do nosso dia 28, então vamos lá então, como eu disse pra vocês aí, vaca, tá? Na 5898 e na 5998. O outro bicho aí burro, eu gosto dele na 311, aqui nós temos aqui 25 com 3, aqui eu vou fazer 25, 21 do touro e o 3 do burro, tá? Então meu palpite pra vocês aí, pra PT de hoje, normal aí a PT, tá? São esses bichos aí, ok? Atrasados aí, vamos lá? Não tínhamos avestruz, ela ainda continua atrasada para a PT, juntamente com touro, cobra, macaco e o grupo 7 do carneiro. Na LK tivemos cachorro, não estava atrasado, temos macaco, tigre, veado, o cachorro, novamente, e o grupo 6 da cabra, tá? No geral, não tinha avestruz, no que cachorro não tinha. A cruz do dia de hoje, pessoal, os números são 8174, tá? 8174 aí, os números da cruz. Então mais uma vez aí, aqui números LUC em atraso, tá certo? Números RIO em atraso aí, e aqui o resultado confirmado, tá? Ó, e lembrando mais uma vez, não perca seu tempo aí, até as 13 horas hoje, temos a promoção aí, tá bom? Show de bola aí, um abraço a todos, a gente volta aí na PT com as informações. Abraço, fiquem com Deus todo mundo, fui! O goleada de prêmios pra você, aqui na Aposta Certa Loterias. O goleada de prêmios pra você, aqui na Aposta Certa Loterias. Tchau, tchau.